E aí Sansão tá vendo Sansão que ele tá lá tem um negócio estranho Tá 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 Coxi Eu sabia Eu sabia velho Você viu esse barulho, você escutou esse barulho ou foi só eu que escutei esse barulho? Eu vi, eu vi Olha ali que tem ali no meio da nossa casa Olha lá, da onde veio aquilo ali? Da terra Hã? Da terra Que que é aquilo ali? Mineral Mineral Eu sei que é um mineral É um fragmento de um mineral Tá bom Cara, eu não sei o que tá acontecendo, só sei que amanheceu com barulho aqui em casa E tem uma pedra no meio do quintal da casa É da terra, é da crosta terrestre E a Tana tá preocupada que é um mineral aquilo ali Galera, seguinte Nós estávamos aqui se arrumando né, eu tava lá no meu escritório a Tana se arrumando aqui Do nada eu escutei TUM, desse jeito E aí eu fui ali né, comecei a gravar, achei estranho e tal A hora que eu vejo que tem uma pedra no meio de casa Tinha uma pedra no caminho No caminho Tinha uma pedra Uma pedra tinha um caminho Você tá levando essa zoeira? Ou jogaram uma pedra em casa? Jogaram uma pedra em casa Tinha uma pedra no meio de casa Complicado né? De onde veio? Como que eu vejo essa figura? Antes de começar qualquer coisa Sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal meus amigos Eu sou Gabriel Virgínio E eu sou Aparecia Estamos começando mais um vídeo Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta Você tá brisando hoje Deixa pra lá A Tana tá na brisa hoje É que eu tô com tanta coisa nos meus neurônios pensando Hoje a Tana tá na laser Não sei o que aconteceu Nossa senhora Não sei o que aconteceu Mas o papo é sério galera Do nada eu não sei se foi de alguma construção Na última vez que aconteceu isso Que tacou pedra dentro de casa Foi que teve uma explosão na construção da frente Mas... Eles usaram explosivos Mas... Fez muito barulho Fez uma explosão Aqui não, aqui eu só escutei e caiu uma pedra Ou seja Pensando aqui Eu já tinha pensado que poderia alguém ter tacado ali de trás Porque não tem casa É um terreno baldio Ô Zerinha para de zoar Às vezes é alguma criança Alguma molecada Tá doido Às vezes é aquelas molecada que fica passando gritando Não, você sabe Ó, lá no meu segundo canal do Gabriel Virgínio Teve um vídeo que eu fiz que um vizinho Deixou uma mensagem lá Tá vendo os meninos chegando Enfim É o seguinte Você vai fazer muito barulho com a sua moto e o seu carro Caso amanheçam com os braços furados e não reclamem Oxê Ué Que isso mano Coitado Quem que vai fazer? Pode ser que seja esse mesmo vizinho Porque eu continuo fazendo barulho com o meu carro e com a minha moto Não adianto Então enfim Eu tô fazendo barulho e ninguém vai me prender isso Porque eu tô na minha casa Correto? Correto Então a gente pode fazer o barulho que a gente quiser na nossa casa Sim Durante o dia Aham Até 10 horas da noite Com certeza Né? Vamos lá descer ver esse negócio por favor O que que você tem pra falar do mineral? Um mineral um fragmento Vamos analisar É Ele tem Não vamos relar né Eu já relei? Já tirei ele de lugar? Assim Uns 35 centímetros Cara ali é isso gente Ó tá aqui Acho que foi bem aqui que jogou Tá vendo? Tipo mas nem estragou o piso né? Ó louco Provavelmente veio de lá ó Porque lá tem um terreno baldinho Vou mostrar pra vocês ó Não sei se vocês conseguiram ver Mas bem ali tem um terreno vazio Os vizinhos aqui do lado assim a gente conhece Talvez pode ser outro vizinho da redondeza Pode ser de trás Pode ser as crianças que ficam deitando aqui na frente E aí? O que que tá acontecendo? Lítio Tá caro a pedra aqui em casa Tá caro uma pedra Eu tava tomando banho Tava cagando Eita bixica Olha o tamanho Não tava cagando não Tava no banho Mano o tamanho disso Vocês lembra daquele vizinho Que mandou uma carta Deixou uma carta aqui na garagem Lembro, lembro Pode ser Pode ser Eu não sei mano Será mano? Esse aí mata Então velho Se pega em alguém já era Tá louco Taca na cabeça de um ser humano É um traumatismo É então Eu não sei Você pode ser de alguma construção A sorte é que não quebrou esses pisos aqui Esses negócios A sorte é que não pegou ninguém É Mas acho que provavelmente foi Era bem cedo também Vocês ouviram o barulho ou não? Ó Vocês ouviram o barulho? Às vezes era algum jovem fazendo graça Alguém do condomínio fazendo graça Não, mas é difícil alguém fazer isso Porque isso pode matar alguém Então, mas do nada Como que isso aqui veio para aqui? Isso aqui foi um cara forte velho Que tá com isso aqui Provavelmente veio dali ó Entendeu? E eu não conseguiria tacar esse bagulho aqui não Uma criança não tacaria Pior que eu não tenho nem como ver Porque para trás aqui ó Não tem nem câmera nada Nada, nada, nada Aqui é um terreno vazio né É, terreno vazio Não tem nem como ver Nem câmera, nada, lugar nenhum Enfim galera Mas do nada fez um barulhão em casa aqui Imagina sair tomando aquele solzinho Seis horas da manhã É, seis horas da manhã não vai ter ninguém aqui né É Graças a Deus Só louvasse de um milagre Aham Só se fosse um milagre Na verdade nem só a gente né Tipo os cachorros As coisas assim É Tipo meio perigosos Do nada assim Os cachorros é os que mais ficam aqui nessa redonda Tá doido Vai lá lavar a mão lá Vai lá Eu também vou lavar a mão Fujou tudo minha mãozinha Enfim galera Tá ali Vou entregar isso aqui né Bom, não sei Não tem como fazer nada Porque... Cadê a minha lupa do ouro? Pra mim analisar esse mineral Cadê o seu martelinho? Você deu só uma só Tem a marca Não Taina, não pode Vou analisar Ela acordou atacada hoje tropa Não sei o que tá acontecendo não Não é, ficou isso Não, as vezes também Pode ser de alguma construção Igual aconteceu da outra vez Ah, mas você teria ouvido o barulho Não, aquela vez Se fosse ali na frente Você teria ouvido o barulho Eu não tenho visto o martelo E eu não sei se a minha lupa também Não temos nada É um martelinho de amacetar alho É isso É de amacetar alho E amassar a carne E amassar a carne E deixar assentar a carne assim Deixar boa Macia Então, acho que aquela pedra veio aqui do... Do Kyrkistão, ó Ou Kyrkistão Se tivesse vindo da Alemanha Luxemburgo Pô, você sabe certinho Se fala Alemanha Ele vai com o dedo assim Não, eu tô lendo Eu acho que vem da Nigéria Sei A gente tá tentando fazer um estudo aqui Cadê a Nigéria? Acho que é a Nigéria Vamos pro Brasil, eu achei o Brasil, filho Vai Aqui é onde? Aqui é o Brasil Vamos ver, vocês tão vendo no mapa de onde vem esse... Esse meteorito Esse meteorito Pode ser um meteorito Um meteoro Um meteoro Um meteoro Uma estrela cadente Estrela cadente Eu sei de onde veio esse meteoro Ah, oi Do espaço Do espaço Às vezes é um meteoro Aí a NASA pegou e mandou um míssil E fez bum E caiu vários fragmentos Do... Caiu aqui no nosso... Então é da NASA? Pode ser Eu quero autógrafo Bactéria espacial Eu assisti um filme ontem Que caiu um bagulho do céu E tinha uma bactéria espacial, cara Nossa, imagina Bactéria? Bactéria espacial Bactéria espacial Vírus espacial Vírus espacial Então o segredo tem vida fora do... Fora da Terra Do planeta Terra Entendi Outro... Eu vim de lá, é também É que eu falei Por isso que ele é um ser tão distinto, tão diferente Aham Que eu vim de lá O Rico, você trouxe isso Eu senti Nossa, todos lá têm um cabelo assim Eu senti... Tem, às vezes rosa também Eu senti uma ligação assim Tem um matuê lá no espaço também Eu senti uma ligação com a pedra na hora que eu vim Vamos botar o foco aqui Vamos botar o foco principal Tá Foco principal Vou ver da onde veio essa pedra Nós estamos no Brasil, Tainá A pedra veio de Deus A China Isso veio de China A China Nós estamos no Brasil Rony Ó, eu acho que a casa exatamente está situada aqui, ó Aqui, ó Nessa parte vermelha Eu moro nessa região aqui, ó Então se a nossa casa está situada aqui... Você veio de um golfinho que tacou Ah, eu nasci aqui, ó Só que ninguém sabe Meus pais estão sumidos, entendeu? Procure-se Vou me anunciar na internet Eu só sei o básico assim Que eu vim para o Brasil assim com os meus pais Não veio daqui porque tem esse arco aqui, ó Então não passa, né? E o eixo? Que eixo? O eixo da terra Cadê o eixo? Ó, mas a terra não é plana assim? Não, não Tem duas terras, ó Presta atenção Então, isso aqui foi repartido, né? Essa aqui é a minha terra Essa aqui é a sua Qual que é a sua terra? Essa é a minha terra Ah, tá A russa é a russa então Vixe, não, quero não A minha terra é essa aqui Nossa, aquela terra é muito grande lá Não, aquela terra ali é muito problemática Tem muitas coisas Tem tipo muita gente contra aquele mundo Essa é a minha terra aqui Tá faltando um pedaço desse mundo aqui Essa terra aqui é desenvolvida Essa terra aqui é muito desenvolvida Vamos lá, professora de geografia, Tainazinha Então, o que você quer saber? Aqui temos as rosas dos ventos Fala Vamos voltar pro plano principal Galera, tacaram uma pedra em minha casa Nós estamos tentando zoar aqui Mas é sério Tacaram uma pedra em casa, Tainaz Tacaram uma pedra em casa Parece se tivesse um cachorro ali Eu acho que... Então, isso que eu falei Imagina se tivesse um cachorro Então, galera Eu tô preocupado Eu tô preocupado Pra ver as marcas digitais Colocar pela luz ultravioleta Mas também Mas o jeito que nós renou naquela pedra ali Acho que não tem mais digital, né? Deve ter misturado Pode ser Ele pode ter pego a pedra de várias formas Ele ou ela Tem terra por fora Então tá bom Então, beleza Já que nós brasileiro é assim Transforma tudo em zoeira Nós vamos contratar um detetive Pra ver da onde vem essa pedra Meu Deus do céu Aqui Será que veio do norte? Do sul? Oeste? Oeste? Sudoeste? Sudoeste? Noroeste? O Nordeste, né? Rio? Centro-Oeste E aqui é o... Não, aqui é o Noroeste Esse aqui não Já falou Esse aqui é o Né? Que Nordeste, menino? Esse aqui é o Né? É o Nordeste É N é isso aqui? É Né? Ah, é Noroeste Nordeste O nosso foco aqui é descobrir Da onde vem essa pedra Vamos ver todo mundo ver Pode ser que aquela bica de água Tá com a pedra Olha lá Eu acho improvável Porque acho que a pedra é muito grande Você acha que não passa pelo cano? Não, não passa De repente pelo meu não passa E ela tá seca também Olha o louco que tá entendendo Olha o tamanho desse aqui Não tô enxergando nada Como que volta essa telinha aqui, cara? Vamos pegar Vamos deixar ela aqui Não, pega a pedra Não, sem pegar a pedra Não pode pegar Onde você vai pôr a pedra? Hã? Onde você vai pôr a pedra? Então pega o cofre Vamos deixar ela ali, a gente não pode mexer É, essa é a cena do crime Tá com qualquer coisa que acaba, Pedro Uma caixa de sapato Uma caixa de sapato? Uma caixa de pedra Cabe? Uma caixa de sapato Ó, detalhe nessa pedra Isso aqui não é normal Tá tudo arriscado Não, isso é sério Ela tá toda arriscada Nossa, parece unha, né, velho? Ah, rapaz Será que foi o X-Men que mandou pra nós aí? O Wolverine? Que susto! Ah, desculpa Eu acho que vai ter outra cena de crime aqui Vem, vem, parabéns Pronto, vai É uma bactéria espacial Vai, vai Vai, vai Especialista Pra verificar Que especialista que tá com sacola? Rala a boca Minha lua Última geração Última novidade Quero ouvir Ela é radioativa? Pode ser, então cuidado Ele tem bactéria espacial Olha, não é elétrica, não é radioativa Cala a boca, eu sei Não, só olha o trabalho Parece eu pegando o cocô do meu aluno Beleza, agora vamos, vai É, pra fora da onde você pega Tem que pegar a terra também Sabe o que eu acho? Que essa pedra é quase maior que o Brasil Se você colocar em cima, é mesmo Então Uma pedra, uma pedra é normal Você acha que não é radioativa? Taca foda Tá bom Taca na cabeça Mas não é cheiro Cheiro de pedra Quer lamber ela também? É verdade Não, é verdade Tem alguma pergunta necessária? Não, mano Ah, então tá bom É o melhor ficar quieto Tá bom Vai que é uma pedra bebê, né? Ele tá com calor Gente, mas hoje O povo acordou e não tá com calor Olha só Não passa o protetor solar Tá com muito Mas Sainá Ela é pedra do sol isso aí Vira aqui Pedra do sol É pedra do sol Existem várias maneiras de você lidar com a situação de quê? De que caiu uma pedra na sua casa Maneira normal Meu Deus Vou chamar a polícia Vou dar um B.O. contra a pessoa Só que não sabemos quem é pessoa Ih, nossa maneira Tá com férias Fala, mamãe, sério? Ela tá com férias Nunca uns seis horas da manhã aqui Deve ter se machucado no tom Será que ela tá nascendo? Essa pedra é chave Pedreira chave Pedreira chave É isso, galera Bom, galera, é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Só pra falar pra vocês aí Que é uma pedra em casa Essa foi a nossa maneira de lidar com essa situação Bom, a gente guardou a pedra aqui Agora tem que limpar a bagunça Ficou lá fora Eu vou ver, né? Agora, tipo, sem os zoeiras à parte Eu vou ver o que aconteceu O que pode ter acontecido aqui Obrigado a todos que é parte de pouco A gente vai começar as gravações de verdade Tchau Tchau Deixa o like